Salve galera, do Clássico Paletino Ara com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai estar realizando aí um sorteio, isso mesmo tá galera Saiu a atualização nova aí, operação do Falcão de Aço Tá muito legal aí as novidades, serão armas novas aqui, vou mostrar para vocês, beleza? E com isso, para quem não sabe, eu tenho uma parceria lá com a Royal Ark, né? Que é a desenvolvedora aqui do jogo A gente conversou e decidiu trazer aí um sorteio para vocês, beleza galera? Vou explicar tudo aí como é que funciona, como que faz para você poder estar participando Beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva Seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? E as armas serão essas aqui que eu vou mostrar agora para vocês Pode ver que eu já estou com uma aqui, tá? Essa arma super poderosa, uma AUG Mano, nível de combate dela 2691 Um fuzil de assalto, submetralhadora muito bom, pesado, sensacional Os guerreiros experientes dos Falcões apreciam sua alta precisão e velocidade de disparo, beleza? O dano aumenta com o nível do seu personagem, mais durabilidade e de item lendário, tá? Então essa será uma das armas aí que você vai poder estar tendo a chance de poder estar recebendo neste sorteio, beleza? A outra é esta daqui, deixa eu mostrar o tiro dela para vocês, ver como é que funciona Beleza? A gente vai fazer uma gameplay mostrando como é que funciona as armas e tudo mais aqui, beleza? Então esta aqui é uma delas que você vai poder estar utilizando A outra é esta aqui, galera Nossa, velho, MP5 do Falcões, mano, o barato é louco, cara Essa aqui é pesada, mano Mesmas condições aqui praticamente da outra arma, tá? Deixa eu ver aqui, produzida especificamente para o Falcões, soldados da fortuna Antes da guerra Caraca, mano, o barato é muito legal esta arma aqui Gostei, galera, comentem aí Ó, o tiro dela Mano, sensacional, hein? Vou clicar aqui Rapaz Gostei, gostei, gostei Agora é o seguinte Vamos selecionar aqui uma outra arma para eu mostrar para vocês E já explico também daqui a pouco como é que faz para você poder estar participando Esta aqui é a terceira arma, Desert Eagle Mano, muito louca aqui, ó Mesmo antes da guerra, era considerado poderoso Hoje seu principal valor é a capacidade de concluir qualquer combate com um único tiro Mano, ó, chance de morte instantânea, exceto chefes elite, tá? Maluca, essa daqui eu vi o tiro dela Tá, pega, maluco Vira, 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 vira Ah, moleque, doido, que barato é Mano, gostei, viu? Gostei mesmo Agora vamos ver aqui a próxima arma, beleza? Que é a última também, mas sniper Caraca, mano, o AW tático Muito louco o tipo de fuzil Os melhores francos atiradores nem precisam apontar para aceitar o olho de um rotulento com este fuzil, maluco Ótica aumenta o dano, reduzem 40% sua velocidade Felizmente, visão aprimorada Aumente o dano crítico Caraca, mano, barato Aqui é um item lendário, tá, galera? Então são esses aí os itens que você vai poder estar adquirindo aí neste sorteio, tá, galera? Agora eu vou explicar para vocês aí quais são as condições gerais para você poder estar participando, beleza? A primeira condição é que você se inscreva no canal Isso mesmo, você precisa estar inscrito, tá, no canal aí para você poder estar participando deste sorteio aí, cara, entendeu? A próxima condição também é você deixar o seu gostei no vídeo Aquela avaliação positiva de like, tá? Para você poder estar participando que será verificado tudo isso na hora do sorteio, tá? Então essas são as duas opções ali E escrever um comentário aqui neste vídeo com a identificação do seu usuário, tá? Como que você faz para estar descobrindo a identificação deste tipo de usuário Tá vendo aqui no mapa aqui, ó Do lado do mapa aqui da sua casa Você vai clicar nessa engrenagem, tá vendo, ó Configurações, tá vendo, User ID Este aqui é a informação do seu usuário, tá? Você copia aqui, ó, não tem problema não Copia, vai ali no comentário do vídeo ali E deixa aí, tá? Que aí será feito o sorteio através E o prêmio também será entregue através do seu A sua identificação de usuário, tudo bem? Uma outra condição aí É que o seu personagem esteja acima do nível 20, tá, galera? Então você... É uma chance boa aí Para você que está iniciando já no jogo aí Está evoluindo o seu personagem, cara É muito fácil, mano Vai lá nas florestas lá É o bosque do silencioso, mano Deixa lá farmando Lá que você vai evoluir bem rápido, beleza? Para você poder estar participando aí, beleza, galera? Será um total aí de 3 ganhadores, beleza? Serão 3 ganhadores que participarão aí Que receberão esses prêmios aí Então boa sorte para todo mundo E este sorteio terá duração de 2 dias A partir do momento que eu publiquei este vídeo, tá? A partir do momento que eu publiquei este vídeo aqui Já vai estar contando o dia do sorteio, tá? O prazo, galera, eles já me informaram Que eles vão tentar entregar o mais rápido possível os itens, beleza? Porém, pode demorar um pouquinho O que acontece? Os vencedores, galera, podem me cobrar, tá? Porque, tipo, eu vi o sorteio e mando lá para eles Eu vou esperar que eles vão fazer a entrega o mais rápido possível Se demorar, você vê Ô, o Bullet passou 7 dias aqui Eu não recebi não, mano Aí manda uma mensagem para mim no vídeo No WhatsApp Que aí eu mando mensagem lá direto para eles Lá, falou E aí, já mandou? O que está acontecendo? Tem algum prazo? Beleza? Cobrem aí Se caso demorar para chegar os itens O prazo é até 7 dias, tá? Então se passou desse prazo Me cobrem Que aí eu cobro deles lá dentro, tá? Pergunto se vai demorar Se tem alguma previsão Ou alguma coisa, tá? Então, desde já agradeço Agradeço Desenho uma boa sorte Para todo mundo Beleza? Eu espero aí que vocês Tenham gostado desse sorteio E cara, compartilha, mano O máximo De pessoas que puder Deixa seu likezão aí Mesmo se não estiver participando, tá? Deixa um comentário aí também Para esse vídeo chegar a mais pessoas, mano Porque esse eu acho que já é o terceiro Ou é o quarto O quarto sorteio Eu acho que já estou fazendo no canal, galera Então, mano Continue aí apoiando o canal Porque eu vou trazer muito mais Quando eu estiver com computador, então Vai dar para fazer live Sorteando Vixe itens de jogo ao vivo Cara, conto muito com a ajuda de vocês aí Tá, galera? Então, um grande abraço E fui!